Ocupido Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Ocupido Porém ele me passou pra trás Meu beijo me fusou e meu amor não guiei Ocupido Ei, ei, é o fim Ahra, cupido, vai longe de mim Ocupido Eu viro um coração pesado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Ocupido Mas seu cupido Meu coração Ocupido Não quer saber de mais uma paixão Ocupido Por favor vem se me deixe em paz Ocupido Meu pobre coração já não aguenta mais Ocupido Ei, ei, é o fim Ahra, cupido, vai longe de mim Ahra, cupido Ei, ei, é o fim Ahra, cupido, vai longe de mim Ahra, cupido Ei, ei, é o fim Ahra, cupido, vai longe de mim Ahra, cupido